Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo que isso aí me ajuda bastante. Dois dias sem fazer vídeo, né? Bom, primeiramente, deixa eu desejar, né? Feliz Páscoa, né? Para quem comemora a Páscoa. E para quem não comemora, feliz Domingão, né? Bom Domingão, aliás. Bom, vamos lá, dar uma olhada no mercado hoje. O Bitcoin está naquela mesma, 7 mil dólares, eu acho que é do último vídeo que eu falei. Vamos dar uma olhada, 6.950, na verdade. A gente está no que chama o mercado de Beer Market, que é o mercado dos ursos, né? Que é um mercado em baixa. Vamos aqui mostrar aqui para vocês. O Bitcoin na última hora, né? Perdeu só 1%, estava verdinho, só que agora já começou a ficar no vermelho. Isso aí seguiu com todas as moedas, né? O pessoal está tirando um pouco do dinheiro das criptos. Só a verde aumentou esses dois dias, só que o preço dela, para chegar no que eu comprei, vai demorar. Essa ontológica também, eu tenho que dar uma olhada nisso aí, já me falaram várias vezes no privado. Mercado em vermelho, essa não conheço. Tudo, 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 tudo. Mas isso aqui não é exclusividade das criptomoedas, né? Olha aqui, está reclamando do Bitcoin, as bolsas de valores têm a pior semana desde janeiro. Apesar dos problemas do Bitcoin, os mercados acionários tradicionais tiveram o pior período em 5 dias, desde janeiro de 2016. Observem os analistas, vou botar o vídeo aqui para mim. Então, isso aí não é exclusividade das criptomoedas. Vamos lá, próxima notícia, né? O Telegram atrai 850 milhões de dólares, mais de 1 bilhão na segunda rodada da ICO. Infelizmente, essa ICO deles só foi para os ricos, não foi para nós, meros mortais, né? E eles vão lançar outras rodadas, foram alguns investidores, foram selecionados e chamados para investir nessa ICO deles. Eu achei que a gente ia poder comprar alguma coisa, mas pelo visto, só a hora que chegar no mercado. É fogo. Bom, outra notícia. Esse mundo do criptomoedas é muito louco, né? Um dia já muda tudo, né? Bom, vamos lá. Facebook, né? Lança sua própria criptomoeda, né? Não é super ICO. Olha só. Cara, o Facebook é mala, né? Proibiu a propaganda das criptomoedas. E agora vai lançar a dele. Que mala. Estou falando, todo mundo quer um pedaço desse mercado, né? O Marcos Zuckerberg está mirando, né? O exemplo da ICO do Telegram, que foi um sucesso por investidores de caços, né? E vai criar a dele, a Facebook Coin. Puta que pariu. Vai ter Coin para tudo nessa vida. Vou criar a Edilson Coin também, pelo visto. Os usuários vão ter que se registrar para poder participar dessa ICO. E vai ser anônima a moeda, né? Vamos ver como que ele vai conseguir fazer isso, né? Se ele vai abrir para as outras pessoas normais comprarem, né? Eu mesmo não gosto de ICO. No vídeo, uns dois, três dias atrás, eu mostrei somente 2%. Cumpre, chega até o final e é uma moeda lançada e listada em vários exchanges. Então, não é muito fácil nesse mercado, né? Mas o Facebook já é bilionário, tem bilhões de pessoas, né? Então, pode ser que dê certo, né? Vou ficar de olho e eu trago aqui para vocês, se eu souber qualquer novidade. Uma pesquisa, a carteira Hard Wallet, né? Da Ledger. Uma pesquisa, ela foi apontada como uma da favorita no estado de Nevada. Eles fizeram a pesquisa mostrando, né? Eu vou colocar o mapa aí na tela, né? O mapa não é só sobre criptomoedas ou coisa assim. O mapa mostra a compra mais popular em todos os estados dos Estados Unidos. Então, cada um tem uma coisa. Cola, Smart Light Bubz, que eu nem sei o que é. E olha aqui, ó. Ledger Nano Crypto Hard Wallet, lá no estado de Nevada. Teve alguém no meu grupo que falou, provavelmente, porque um dos centros de distribuição da Ledger fica em Nevada. Então, provavelmente seja isso. Bom, não sei. Bem legal notar que está crescendo. É um item pessoal e o pessoal está comprando, né? Para deixar mais seguros os Bitcoins. E quem quiser comprar a Ledger, está na descrição do vídeo. Essa semana o Jefferson já vai entregar. Ele está com um probleminha no Facebook. O Facebook sempre tentando regular o pessoal que mexe com criptomoedas. Bloqueou ele por sete dias. Essa semana já vai estar liberado. E vai começar a mandar as Ledger também, né? O Facebook é mala. Bloqueia quem trabalha com criptomoedas. E ele mesmo está criando a moeda dele, né? Bem mala. Bom, vamos na próxima notícia. Então, a BitPhoenix, né? A quinta maior casa de câmbio do mundo, né? Planesa se mudar para a Suíça. O CEO, né? Estava vindo com conversas com os secretários de Estado da Suíça, né? Mas, cada vez mais, os países vão adotando, né? Um country friendly, né? Um país amigável para as criptos, né? Porque gera grana, leva grana para lá. Então, imagina. A BitPhoenix, um dos países que tem os maiores bancos do mundo. O CEO da BitPhoenix, eles disseram que eles querem mesclar operações em vários lugares do mundo. Provavelmente, porque se alguém bloquear no lugar, né? Ele está funcionando em outro, sem problema nenhum. Bom, é, como eu falei, né? A Binance, né? Mudou para Malta, né? Que teve alguns incentivos, já que o Japão estava querendo controlar e regulando, né? A última notícia aqui, né? Quantos americanos, né? Realmente possuem cripto? Teve um estudo que fez uma pesquisa disso. Eu vou colocar aí na tela, né? Dos americanos, 5,15% são proprietários de criptomoedas, né? A média de preço, isso aí eu vou mostrar para vocês, esqueci de colocar na minha pesquisa que eu vou mostrar agora, é 3.400 dólares, né? Então, 5,15% possuem Bitcoin, 0,90 Bitcoin Cash, Cardano 0,45, Ethereum, Ethereum 1,80, Ripple 0,75, Estela 0,40 e outra 0,75. Bom, e que 29% das mulheres e 23,63% dos homens, né? Acredito que as criptomoedas são complicadas demais para ser entendidas. As razões que as pessoas, né? Não compram criptomoedas é porque é complicado demais de entender 29% das mulheres e 23% do homem. É muito difícil de usar, 11% das mulheres e 10% dos homens, é um scan, 12% das mulheres e 23% dos homens. Tem muitas taxas, 5% das mulheres e 6% dos homens, né? Não precisa ou não está interessada, 44% das mulheres e 35% dos homens. É uma bolha, 9% das mulheres e 23% dos homens. E é muito arriscado, 30% das mulheres e 39% dos homens. Nessa pesquisa aí, já dá para saber que, né, nesse mundo de criptomoedas, a maioria esmagadora é homem. Não sei por que as mulheres têm uma relutância com isso, acho que elas são mais conservadoras também. Inclusive, na minha audiência, né, tem bastante mulheres, mas é uma porcentagem baixa. Acho que é 5%, alguma coisa assim. Bom, eu vou mostrar uma pesquisa que eu fiz no meu canal, né, vou colocar aí na tela. E foi bem interessante, eu nunca tinha usado esse recurso, né, do YouTube. Você, eu coloquei a pesquisa aqui, ó. Você já comprou ou tem criptomoedas, né? A pesquisa teve 1.700 votos. Sim, tem o só Bitcoin, 10%. Sim, tem o Bitcoin e altcoins, 80%. Não, mas pretendo comprar, 5%. Não, estou acompanhando para ver no que dá. 4% e 2% não confiam. Cara, é muito legal isso porque eu imaginava que ia ser mais pessoas, né, que não teriam criptomoedas, apesar de serem inscritas no meu canal. Eu coloquei essa pesquisa aí, né, tipo assim, que as pessoas estão acompanhando para ver o que dá, né, no que dá as criptomoedas, porque quando eu comecei a acompanhar as criptomoedas lá, sei lá, 2013, né, eu não comprei. Só acompanhei lá no canal do Daniel Fraga, né. Demorei muito, né, só em 2016 que eu fui comprar. Se arrependimento natasse, né, já estava morto. Mas nunca é tarde, né, deixa eu mostrar a porcentagem de pessoas, né, que assistem meu canal, que são... Agora eu fiquei interessado nisso aí, né, quanto por cento é homem, mulher, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, no Facebook, deixa eu olhar no meu celular aqui que eu tenho mais acessível esse dado. Público. Ó, 95% é masculino. Isso aí nos últimos 28 dias. 4,6% são mulheres. E a idade predominante é 25 a 34 anos. E de 35 a 44. Ô, legal. É, 93% do Brasil, 1,9% do Portugal. Abraço aí, pessoal do Portugal. Japão, 1,1%. Estados Unidos, 1,1%. Abraço aí para todo mundo, tá? Assistir meu canal. Bom, eu gostaria de agradecer, né, 29 mil inscritos. Muito obrigado, né. Quando a gente fizer 30 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio aqui no canal. Eu não... Tem uma coisa que eu não falo, só para ter um adendo. É, para o pessoal, né, que fica perguntando, né, se eu tenho grupo no WhatsApp, eu tenho grupo no Telegram. E eu criei um site, né, para quem quiser apoiar o canal. Eu vou mostrar aqui para vocês, né. Eu quase nunca falo isso, porque está na descrição do vídeo. E quem quiser saber mais informações, né, é investimentos... Deixa eu botar F4 aqui. Pode digitar investimentos digitais, né. Aqui tem algumas informações, tal. Eu já tinha essa no Apoia-se, só que o Apoia-se é muito enrolado. Eu não consigo ter informação, então eu criei um sitezinho, né. Aqui, ó. 20 reais nesse nível de apoio, né. Vou te colocar no grupo Telegram investimentos digitais VIP com todos os apoiadores desse nível. Você pode trocar ideias, só com a minha moderação, né. Apoio nível 50. Agora sim, somos friends de investimento. Tudo novidades que eu for aprendendo, eu vou te informar e te publicar no YouTube. Também minhas entradas, detalhadas, valor de compra, stop. Valor de compra, venda, stop, alvo, saída. Assim, você vai poder entrar comigo junto nas operações. Nesse nível de contribuição, eu vou te colocar num grupo Telegram, parceiros digitais premium. Com todos os apoiadores desse nível. Vou te dar uma assistência mais pessoal. Acesso ao grupo de leitura premium. Esse é o mais importante meu, né. Só eu posso postar notícias, alertas de moedas, entradas, saídas, quanto redeu minha última trade. Várias postagens ao longo do dia. Eu falo tudo o que eu estou fazendo, tudo o que eu estou aprendendo, tudo o que está acontecendo, né. Também eu vou sinalizar para o grupo, né, sempre que eu perceber uma moeda com possibilidade de trade. Vou ensinar técnicas de gerenciamento de risco, para quando tiver perda, elas serem mínimas. Sempre posto tudo o que eu estou fazendo em tempo real. Quanto comprei, vendi, porcentagem, rendeu. Esse nível eu vou acessar todas as recompensas dos níveis anteriores. E, sem, né, eu tirei as opções menores, porque o pessoal quer acesso aos grupos. Então, eu deixei mais enxuto só isso aqui. Pô, você realmente quer ajudar o canal. Sinceramente, eu não sei nem como retribuir. Muito obrigado pela confiança, my friend. Além de acessar o grupo friend nesse nível, você acessa todas as recompensas dos níveis anteriores. Resposta prioritária no WhatsApp. Somente os apoiadores desse nível têm o meu número pessoal e ainda tem o direito de me ligar para a gente bater um papo. É o que eu posso fazer para a gente, para te agradecer. Bom, aqui tem alguns depoimentos, né. Hello, my friend, primeiro lugar, parabéns, né. Canal, informações de Londres, tá. BTC acumulei lucro de mais de 300%. Que bom, velho. Bom, sitezinho simples, tá. Tem um cadastro aqui. O cadastro não paga nada para fazer, né. E depois que você fizer o cadastro, vai ter uma opção lá no próprio PagSeguro. Você é redirecionado no PagSeguro, tá. Não fica nenhuma informação nesse site. Aqui só fica o e-mail. Então, aqui você faz o cadastrinho simples, tá. Com nome, e-mail, senha. Confirma a senha de seis dígitos. E o usuário do Telegram que você está usando, né. Se você não for, tiver Telegram, baixe primeiro o Telegram. E depois, coloca o usuário aqui para eu saber quem que é. Aqui, ó, você ainda não é um apoiador. Beleza. Só vim aqui, vamos supor, apoiar com 50. Aqui, ó, apoiar com 50 reais. Pronto. Aqui você tem que colocar o mesmo e-mail do PagSeguro. Para eu poder saber. Beleza? Aí depois, lembrando, aqui não fica gravado nenhuma informação. É só sua senha e-mail, tá. Aí você vai prosseguir aqui para o PagSeguro, tal. Lembrando que você pode cancelar a qualquer momento, né. E você vai estar me ajudando. Então, fazendo os passos aqui, você... Você ganha acesso ao grupo. Vou mostrar só uma parte de leitura, né. Aqui, ó. Eu respondo os privados, tá, todos os dias, tá. Aqui, ó. Isso aqui eu postei hoje, tá, né. Feliz Páscoa. Bom domingo, Feliz Páscoa. Mas, frente, qualquer novidade que tá aqui para dúvida, é só me chamar no privado, tá. Artigo legal, beer market. O que é beer market que eu acabei de falar? Então, aqui, ó. Foi ontem. Aqui foram algumas moedas que tinham entrada, que ainda tiver em old, né. Informações. Ferramentas. Isso aqui é tudo dia 30, ontem. Antes de ontem. E assim eu vou postando. E... E... Assim eu vou postando coisa todos os dias, informações, etc. Fora o grupo que eu converso com todo mundo, né. Aqui, ó. A imagem que eu coloquei. Vamos banir propaganda de criptomoedas pra quê? Pra criar a nossa. Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim. Então. Isso aí é uma forma, né, de você ajudar o canal, né. E eu retribuir de alguma forma. Se você não quiser, só dá um joinha no vídeo, né. Se inscrever no canal. Isso aí já me ajuda bastante. Muito obrigado pra vocês. E fiquem espertos. Quando eu atingir 30 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio aqui, né. Eu fiz o sorteio quando a gente atingiu 20 mil. Agora eu vou fazer quando a gente atingir 30 mil. E assim por diante. Beleza, vai, frente. Se você gostar desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. As redes sociais e como ter acesso aos grupos também. Ah, se você quiser fazer doação também por criptomoedas, não tem problema. Tá na descrição do vídeo. Óbvio, né. É que o PactoSeguro fica melhor pra controlar. Senão tem que ficar anotando uma planilha. Bom. Então é isso. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e... Fua!